Bom dia a todos, como vocês puderam ver, aproxima-se das 3 horas da manhã. Estamos na rodoviária de Poderdeiras e estou aqui com o Sr. Odaer. Nós viemos para resgatar essa mãezinha e seus dois bebês, conforme foi feito um pedido de resgate em nosso grupo do Facebook. Mas o Sr. Odaer nos informou que uma moça chamada Angélica, é isso o Sr. Odaer? Ela virá quando, Gustavo? Ela disse que virá essa semana buscar o animalzinho, buscar os filhotes, para que eles não fiquem aqui. Vou pedir para dar um giro para mostrar para vocês que eles realmente estão na rodoviária. E é o local que provavelmente durante o dia deve ter bastante movimento. Então, vamos lá dar um giro para vocês verem. Então, é isso aí, pessoal. Viemos atender o pedido de resgate. Viemos para resgatar essa moça dos dois bebês. Mas o Sr. Odaer se responsabiliza momentaneamente por ela e pelos filhotes, até que essa moça venha para levar. Né, Sr. Odaer? Então, é isso aí. Continue acompanhando o nosso trabalho, compartilhando os nossos vídeos. E, é claro, colaborando com a operação de Javã. Muito obrigada. E, é claro, colaborando com a operação de Javã.